E aí pessoal, oi, DEP Zero na área, beleza galera, é o seguinte, eu já vou estar falando da atualização de correção que a Gameloft lançou aí para o Modern Combat 5 Isso mesmo, a atualização 1.8.1b, que trouxe aí a nova forma de você, a nova antiga forma de você escolher o modo de batalha, né? Eles tinham colocado o modo randômico, onde você não podia opinar, você clicava lá e qual sala você caísse, qual tipo de batalha você caísse, Dane-se, você caiu lá, se vire por lá E muita gente odiou, assim como eu odiei, expressei abertamente essa minha indignação com esse modo E acredito que eles ouviram e trouxeram essa correção aí, uma pequena correção, uns 50Mb de download Nada muito calamitoso, essa atualização foi lançada por volta das 8 horas da manhã Me lembro como se fosse agora, até porque eu estava cagando e olhando o Twitter nesse momento E aí quando você está cagando, meu bom, são momentos memoráveis, então eu não consegui esquecer Eu estava lá no Twitter e olhei lá na página, no Twitter quer dizer, do Modern Combat 5 Falando da atualização, logo fiquei todo feliz, só não pulei de alegria porque eu estava cagando Mas enfim, eu notei que eles colocaram um botão aqui, promoção, né? Daqui a pouco eles vão estar vendendo o Jequiti aqui no Modern Combat 5 Porque é propaganda pra todo lado, agora tem uma propaganda de Olimpíada aí Que os caras te obrigam a ficar jogando aquele joguinho ridículo E agora tem um botão aqui e tal, não sei se isso é temporário E eu não me lembro desse botão aqui não, então pra mim é novo No mais aqui, nada mudou, tudo permanece a mesma coisa Então sem novidades, a novidade mesmo é que no modo multiplayer, pronto Agora vem a propaganda, aí, não quer jogar? Lógico que eu não quero jogar, caramba Meu negócio é dar tiro Aqui no multiplayer, agora aqui na Liga Soldados, você pode escolher aqui embaixo O seu modo de partida, exatamente Pra você que estava sentindo falta, VIP, captura de bandeira, zona de controle, livre para todos Batalha em equipe Você pode escolher como era antes, na verdade não exatamente como era antes Porque a interface aqui deu uma mudada, né? Acredito que melhorou dessa forma Tá bem mais profissa Minha bateria tá acabando, meu Deus do céu E além do mais, no fim de cada partida aí você pode selecionar o modo de jogo Então você não pode escolher o mapa Você pode escolher o modo de jogo Mas eu não lembro se pode escolher o mapa Eu vou deixar o print aqui na tela, tá passando aí na tela E agora eu não me lembro se pode escolher o mapa Mas eu sei que pode escolher o modo de jogo Selecionando ali por votação Então tá bem mais democrático Vamos dizer assim E o bacana, interessante essa parte aqui Tipo, agora eu tô jogando O modo livre para todos Eu não preciso voltar o menu inicial Para escolher outro modo Ali mesmo eu posso falar Agora eu quero ir para um captura de bandeira Isso é bacana Então a gente tem que olhar esse lado positivo Além disso Eles falaram na lista lá de atualizações Na Google Play Que melhorou performance Bom, eu não vi isso Caiu pra caramba o servidor aqui Eu tava jogando aqui Caiu pra caramba Passei raiva demais Eu ainda não vi essa melhoria Mas eu espero que vocês tenham notado E assim Se você notou alguma melhoria Se você tá gostando Gostou desse retrocesso Que eles fizeram aí Do update Ouvindo nosso clamor, né Nossas críticas Comenta aqui embaixo O que você tá achando Na descrição Porventura Sempre tem aquele Ah, não consegui atualizar A atualização não chegou pra mim Vou tá deixando um APK Aqui na descrição Pra você Forçar a atualização Só desinstalar E instalar o APK Que ele já vai forçar a atualização E eu já conto com o like De vocês aí Pra esse breve review Aqui que não tem muito O que tá falando Mas Tamo aqui registrando Nossa marca No canal aqui Um canal sempre presente Nas atualizações Do Modern Combat 5 Não, mas é isso galera Valeu Tamo junto Falou E Fuuu Uuuu 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 Fui Uuuu Uuuu Uu Obrigado.